Música Deixa só, o segundo passar não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora Música E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passar não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora Música E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora Música 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 Música